...na parte da sessão para se dar como lido os pronunciamentos. Pelo tempo de um minuto, convido o doutor Biala, a vossa excelência tem a palavra. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, como presidente da Federação das APAES do Estado de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar Mística em Defesa das APAES e deputado federal, venho a esta tribuna registrar e agradecer ao governador Geraldo Alckmin por ter atendido as nossas reivindicações e comprado elevadores para a entrada em aviões de pessoas com dificuldade de locomoção e principalmente os cadeirantes, chamados Ambulift. Nós, do movimento APAiano de São Paulo, ficamos contentes por mais uma conquista das pessoas com deficiência. Com a aquisição do Ambulift, teremos mais dignidade a este ato, simples para quem não tem deficiência, mas extremamente difícil e constrangedor para quem a tem. Este equipamento é uma plataforma elevatória que auxiliará os cadeirantes no embarque e desembarque de aeronaves, evitadas sim, que elas precisam ser carregadas nos braços, às vezes por pessoas solistas, mas desconhecidas. Solicito que seja dado como lido e divulgado pela casa em todos os seus veículos de comunicação. Assim a casa fará a dúvida.